Olá, vamos já iniciar a sessão de depoimentos sobre o fenômeno das não-mortes que acontece no Instituto Salto Quântico. E hoje, para dar seu testemunho sobre esse fenômeno sem precedentes na história das religiões, dos eventos paranormais, místicos e espirituais, estamos aqui com o Ilermando Orico. Meu nome é Ilermando Orico, sou empresário e voluntário desta casa. Há quanto tempo você é componente das reuniões mediúnicas sobre a orientação de Benjamin Teixeira de Aguiar? Há oito anos. E há quanto tempo você frequenta assiduamente as palestras de Benjamin? Há dez anos, pouco mais de dez anos. Agora eu conheço há pouco mais de quatorze anos. Ele era cliente da minha loja e eu comecei a frequentar a convite dele, só que esporadicamente. Então, assiduamente, como eu já falei, há pouco mais de dez anos. Nesse período, você teve notícia de alguma morte entre os componentes das nossas reuniões mediúnicas semanais? Não. Seria possível que alguém houvesse desencarnado sem que você soubesse? Impossível. Ainda mais com as redes sociais que temos hoje. Por ser voluntário, no mínimo três vezes por semana, nos encontramos e sabemos, nos conhecemos pessoalmente. Sabemos até quando a pessoa fica ausente por uma gripe ou por uma viagem, quanto mais por morte. Você acompanhou relatos de frequentadores que foram salvos extraordinariamente e saindo ilesos de acidentes ou enfermidades potencialmente fatais? Sim, diversos. Inclusive, tem depoimento do meu e da minha esposa. Você pode acessar o nosso site e ir lá no Icone Curas e Salvamentos Extraordinários e também se inteirar mais sobre esse fenômeno que acontece aqui na nossa casa. E quantas mortes aconteceram em outros agrupamentos que você participa? Seu grupo de amigos, sua família, seu ambiente de trabalho? Mais de vinte. Inclusive, dois este ano de membros da minha família. Obrigada pelo seu depoimento. Eu que agradeço. Agradeço a Nossa Senhora por nos permitir estar aqui. Agradeço a espiritualidade amiga, a faixa de sabedoria, ao nosso professor e guia espiritual encarnado, Benjamin Teixeira de Aguerra. Ao final da edição dessa entrevista, há três links para que você aprofunde seus estudos e pesquisas sobre o assunto. Contendo outros testemunhos de profissionais idôneos, texto redigido por nossa equipe detalhando melhor este fenômeno sem precedentes que acontece na nossa instituição e mensagens de Maria Santíssima recebidas pelo Espírito Eugênia Spazia pela filtragem do médium Benjamin Teixeira de Aguiar. Há uma assinatura divina sobre esta casa que dá autenticidade às falas de Maria Santíssima. Há uma assinatura divina sobre esta casa que dá autenticidade às falas de Maria Santíssima.